Fala, meus queridos! Tudo bom com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem, porque eu tô ótimo. Vamos aqui para mais uma aulinha de história com o professor Pedro, né? Hoje vamos dar início a mais uma correção dos nossos conteúdos. Hoje, claro, do capítulo 16, porque na semana anterior já fizemos a correção do capítulo 15, né? Uma resolução de questões das nossas atividades, né? Eu passo aqui a resposta para vocês. Vocês vão comparando com a gente e a gente vai debatendo na nossa aula síncrona, né? Na próxima sexta-feira. Pessoal, vamos lá, vamos dar início à nossa aula e vamos ver logo aqui, por exemplo, que o nosso capítulo 16 fala sobre um fenômeno da febre do ouro, né? A febre do ouro que na história do nosso Brasil durante muitos e muitos anos, tá certo? Por muitos anos, o ouro foi a principal cultura, né? Foi a principal investimento no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre febre do ouro, a gente tá falando justamente do período em que o ouro foi descoberto no Brasil, no ano de 1573, né? Quando os sertanistas, em busca de capturar indígenas, né? Acabam encontrando ouro na antiga capitania de São Paulo, né? Só que, claro, futuramente esse território vai ser dividido e vai separar entre São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Mas bora lá. Então, a gente vê que o ouro é descoberto, a região das minas, elas vão ser povoadas e a gente já vai pulando aqui para a parte da nossa atividadezinha, né? Então, bora lá. Na página 46, nós temos a nossa primeira atividade, não é verdade? Então, vamos ver o que é que ela nos pede para que, então, a gente responda. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a nossa visão, né? Temos aqui duas questõezinhas, não difíceis, né? Muito fácil para a gente, tendo em vista que a gente já vem lendo sobre o assunto há um bom tempo, né? Então, bora lá. A questão 1, ela nos pergunta, por que os bandeirantes paulistas esconderam inicialmente a descoberta do ouro e só depois... Perdão. E só depois, como inicialmente, a existência de minas no interior da América, né? Uma pergunta muito interessante, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que os bandeirantes muito bem encontraram, né? Na capitania de Minas Gerais, só que eles, no primeiro momento, não saíram de... É claro, eles queriam receber uma recompensa das autoridades que mandavam neles, né? Imagine, você está num território há anos procurando ouro, né? Foi o que motivou a sua vinda para esse lugar, mas nunca tem encontrado. Mas você manda os bandeirantes, né? Os bandeirantes irem procurar indígenas para o interior e eles acabam encontrando, né? Ouro, minerais, coisas de muito valor, né? Então, esses bandeirantes que encontraram ouro esperaram, no mínimo, grandes recompensas. Então, eles não queriam procurar outras pessoas para correr o risco de outras pessoas tomarem conta desse ouro que é o título de ter encontrado, né? Antes do chefe deles, né? No caso da coroa portuguesa. Então, por exemplo, eles não saem divulgando justamente por esse motivo, porque queriam ser recompensados por isso, tá certo? Então, bora lá. Questão 2, ela nos pergunta... Ela, de primeira firma, depois pergunta. Ela afirma, a descoberta do ouro na região de Minas provocou um grande deslocamento populacional para o interior minerador. Então, esse fato de muitas pessoas terem ido para o interior das minas, quais foram as principais consequências da saída das pessoas para o interior das minas? O que é que vocês acham? O que é que vocês colocariam? Vocês já responderam essa questão? Então, vamos comparar as despojas, né? Então, vamos lá. Então, por exemplo, a transformação provocada nas minas foi o deslocamento, podemos dizer, né, que foi o deslocamento do centro econômico que antigamente estava na cana-de-açúcar e as atenções passam aí, principalmente agora, para o ouro. Porque a gente sabe, por exemplo, que os holandeses, eles estiveram no Brasil, só que depois eles foram expulsos. Só que quando eles foram expulsos, eles já saíram com o conhecimento do cultivo da cana-de-açúcar. Então, se eles saem com esse conhecimento do cultivo da cana-de-açúcar, eles vão para o outro lugar e vão virar grandes concorrentes dos portugueses. É verdade? Então, que na época era a tal da União Ibérica, que a gente ajudou com ela, sobre ela, né? Então, por exemplo, a partir do momento que o ouro é descoberto, eles não vão dar mais tanta importância para o açúcar, mas vão focar agora na extração do ouro, não é verdade? Então, essa vai ser uma das principais mudanças ocasionadas, tá certo? Deixa eu tirar aqui do zoom, que é para a gente avançar para o próximo slide, para a próxima página. Aqui nós temos a questão do trabalho nas minas, que a gente já estudou, né? Sobre os tropeiros e as negras, que a gente vai responder sobre eles nesse exato momento. Não é verdade? Então, bora lá. Ó, aqui na página 50, podem abrir aí no modalidade, nessa página 50 tem uma série de atividades muito boas, né? Umas questões muito interessantes. porque ela, sobre a sociedade mineradora, responde ao que se pede. Letra A diz o seguinte, como estava organizada a sociedade mineradora? Como que era organizada essa sociedade na época? E aí, vocês responderam? Vocês sabem dizer como é que estava organizada? É importante que saibam, com base na aula e com base na leitura de vocês, né? Inclusive, esse vai ser o conteúdo de ação imestral. Portanto, não deixa de fazer, de tomar nota, não deixa de fazer as leituras, porque a aula não substitui o seu conhecimento, que é o que faz o teu conhecimento, tá certo? Então, bora lá. Na letra A, ele pergunta como estava organizada a sociedade mineradora, e a gente sabe que, por exemplo, no topo da sociedade, existia uma elite que ela controlava os principais territórios onde se produziu ouro. Os principais locais de produção do ouro estavam nas mãos, simplesmente, dessas pessoas com mais condições. E, claro, a distinção social nesse período é feita com base na quantidade de escravizados que essa pessoa possuía. Então, por exemplo, quanto mais possuíse escravizados, mais terra ia pegar. E melhor seria o extrato de terra que essa pessoa ia pegar, né? Tanto é que as pessoas que eram de classes mais baixas, consideradas de classes mais baixas, principalmente aquelas que não possuíam escravizados, elas pegavam os piores lotes de terra, né? Tanto é que elas recebiam um nomezinho pejorativo chamado de desclassificados do ouro, né? Isso vocês lembram que a gente trabalhou na nossa aula anterior, né? Isso. Na letra B, ela pergunta de que maneira o povoamento da região interferiu na estrutura dessa sociedade, né? Então, o que é que responde essa questão? É a gente saber que quando o ouro foi descoberto nessa região, a galera se alvoroçou e foi em peso para Minas Gerais. Vocês estão pensando que foi de pouquinho em pouquinho? Não. A galera disse, ali tem ouro, corre. Vamos buscar. Então, foi uma batalha aí em busca de quem pegava mais ouro, a galera queria enriquecer, né? Isso. Então, esse excesso de pessoas impediu o desenvolvimento do local, porque tudo foi, assim, de forma muito desorganizada. A questão 3, que nós temos mais abaixo, vamos ver aqui. A questão 3, ela nos pede para explicarmos, né? Como era feito o abastecimento da região de Minas Gerais e destacar o papel desempenhado pelas negras do tabuleiro nesse processo. O abastecimento, ele era feito principalmente através das rotas comerciais, né? Levavam várias e várias mercadorias para levar a região das minas. Por exemplo, todo mundo existindo nesse período, todas as regiões do Brasil que existiam no contexto da época, passaram a levar mercadorias para serem comercializadas no território das minas, porque as minas eram o grande foco a partir de agora, né? A partir desse momento, no século XVIII. Então, os excessos vão mirar lá, nas minas de ouro. Então, por exemplo, muitas partes do Nordeste vão levar alimentos, São Paulo vai mandar outras coisas, né? O pessoal lá do Sul, de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, eles vão levar muito burro, muito jumento, muito cavalo, muito boi, tanto para animal como também para carregar as cargas de ouro, as pepitas retiradas de dentro das minas. Então, era basicamente dessa forma, tá certo? E, por exemplo, os grandes comerciantes, as negras de tabuleiro, as negras de tabuleiro eram aquelas mulheres ex-escravizadas ou escravizadas que elas levavam comida para vender nesse lugar das minas, tá? Então, por exemplo, essas mulheres que iam lá venderam as chamadas de negras de tabuleiro, tá certo? Então, bora lá, pessoal. Próxima questão. Vamos lá, tem aqui a Vila Rica, né? Então, vamos aqui para a página 56, não é verdade? Página 56 nos mostra a nossa última atividade e ela diz o seguinte, vamos lá ver o que é que ela nos pede. Ela diz, na primeira metade do século XVIII, o português vai ampliar o seu controle sobre a exploração do ouro nas minas gerais. Quais foram as principais medidas tomadas para esse fim, né? Esse ouro em Minas Gerais, o rei logo vai se mobilizar para controlar essa região, porque ele vai dizer, ah, essa é uma colônia de Portugal, então quem manda sou eu. Então, não posso deixar que as pessoas vão lá minerar e roubem o meu ouro e ganhem dinheiro naquilo que é de minha propriedade. Então, as pessoas vão fazer, o rei vai fazer o quê? Vai nomear vários e vários funcionários para trabalhar fiscalizando essas minas. Tanto é que vai ter o alto cargo, por exemplo, que vai ser o de superintendente das minas, né? Aquele cara que manda naquela região mineradora, né? Outra coisa é que o rei vai mandar fazer uma casa de fundição, porque muitas vezes as pessoas roubavam, né? Colocavam na boca, no cabelo, na roupa, enfim, vários lugares, né? E roubavam alguma pepita de ouro e acabavam vendendo. Então, o rei baixou um decreto que só ia poder comercializar aquele ouro que estivesse fundido em barra. Então, só valia o ouro que estivesse fundido em barra, tá? Então, foi aberta aí a casa de fundição, que é o que vai culminar justamente na revolta de Vila Rica, tá certo? A revolta de Vila Rica, que vai acontecer em 1720, pedida aí na segunda questão, fala que é o quê? É uma revolta que aconteceu na atual cidade de Ouro Preto. Se alguém de vocês já foi um dia, ou pretendia um dia, a Minas Gerais, a cidade de Ouro Preto, que é perto lá de Mariana, onde teve a grande explosão da barragem de rejeito de minérios, né? No passado, esse lugar se chamava Vila Rica. E Vila Rica teve uma revolta muito grande, justamente por conta dessas casas de fundição. Por quê? Essas casas de fundição fez com que algumas pessoas se revoltassem e que pedissem o fim da casa de fundição, porque a casa de fundição já cobrava impostos, essas pessoas que iam lá minerar e converter o ouro em barra. Então, as pessoas não queriam passar por isso, não queriam pagar esse imposto. Então, foram reclamar com o Conde, que era o grande Conde de Assumar, né? Eles chegam lá e disseram, olha, Conde de Assumar, a gente está querendo que vocês acabem com a casa de fundição. E ele vai dizer... Quando foi em outro dia, ele mandou prender todos os líderes da revolta, e o principal líder era um cara chamado Felipe dos Santos, que acabou sendo morto, né? E assim, terminou a revolta de Vila Rica, né? Então, na questão 3, é uma questão pessoal que eu vou deixar para vocês responderem. Porque ela diz o seguinte, é possível afirmar que a revolta de Vila Rica tinha o objetivo de promover a independência do território colonial português na América? Justifico a sua resposta. Mas, eu, professor Peito, tenho minha opinião e posso dizer para vocês que essa revolta de Vila Rica, ela não tinha o objetivo de proclamar a independência de Minas Gerais, não. Ela não lutava nem contra a escravidão, não lutava contra o sistema colonial, ela só queria mesmo o fim da casa de fundição e nada mais, né? Então, a gente não pode dizer que essa revolta, ela tinha o objetivo de promover a independência da região de Minas Gerais, tá certo? Então, pessoal, a nossa aula, ela vai finalizando por aqui, tá certo? Ela tem justamente esse objetivo, que é a gente responder essas atividades do capítulo 16, e vão estudando aí para a nossa avaliação, beleza? Então, pessoal, eu vou vendo vocês na próxima aula, espero que fiquem todos bem e até a próxima!